O assédio dentro do transporte coletivo é mais comum do que muitos imaginam. Dona Áurea já foi assediada por pelo menos duas vezes. Essa pessoa vai pensar duas vezes, porque ela está sendo observada agora. Antes não, ela fazia no anonimato. Agora não, agora tem outros olhando para ela. Então ela vai pensar duas vezes, na verdade. Não existe mais estatísticas sobre o número de vítimas. Isso acontece porque muitas mulheres têm medo ou vergonha de registrar o crime. Todos os dias utilizam o transporte coletivo em Florianópolis cerca de 250 mil pessoas. 67% são mulheres. Muitas delas são assediadas dentro do transporte coletivo e não tinha a quem recorrer. Mas agora surgiu a campanha Assédio é Crime. E o abusador pode pegar de três a seis anos de cadeia. Essa campanha é boa para motivar e para esclarecer as pessoas de que a gente tem que cuidar uma da outra e que se a gente perceber algo que a gente note que é estranho, a gente tem que denunciar. A gente tem que vergonha agora. A gente tem que vergonha agora.